Hoje eu venço um juramento à minha bandeira Hoje em mim abatramar a vida inteira Com spray de pimenta eu vou te cegar Como tá certente vou te magoar Não importa se você é criança Não importa se você é mulher Se entrar na minha frente eu vou te fazer Vou alegar que terrorista é você Presto um forte imenso aos papos que comandam Vamos com a imprensa e bota a culpa na população Esse é o soldado que nós amamos Esse é o futuro da nossa nação Presto um forte imenso aos papos que comandam Vamos com a imprensa e bota a culpa na população Esse é o soldado que nós amamos Esse é o futuro da nossa nação Presto um forte imenso aos papos que comandam Vamos com a imprensa e bota a culpa na população Esse é o soldado que nós amamos Esse é o futuro da nossa nação Presto um forte imenso aos papos que comandam Vamos com a imprensa e bota a culpa na população Esse é o soldado que nós amamos Esse é o futuro da nossa nação Vamos com a imprensa e bota a culpa na população